E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Lembrando todos, se inscrevam, deixem seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo, mandem os comentários também. O vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês a cerimônia de entrada do meu filho na nova escola. Ele se formou do ensino fundamental primário e agora está indo para a nova escola, que é o ensino fundamental secundário. Em japonês, eles falam de niukoshiki. Niukoshiki é a cerimônia de entrada, beleza? Olha só, pessoal. Deixei o carro no estacionamento, não pode estacionar na escola, tem um estacionamento aqui próximo. E agora tenho que dar uma pequena caminhada até a escola. Então, vou puxar no zoom para vocês verem como é a escola do japonês. Aqui, do lado direito, vocês estão vendo esses dois blocos aqui? Então, aqui é a escola do ensino fundamental primário. São seis anos que as crianças estudam nessa escola. Aí, quando se formam, eles têm que passar para outra escola, que é a escola do ensino fundamental secundário. Esses dois blocos aqui, ó. Então, é uma do lado do hospital. Então, meu filho se formou aqui, estudou por quatro anos, se formou. E hoje é a cerimônia de entrada, né? De apresentação dos alunos na nova escola, que é essa daqui, ó. Então, agora, a partir de amanhã, ele vai começar a estudar nessa escola aqui, ó. Do lado da sua antiga escola. E agora nós vamos para essa escola nova. E eu vou mostrar para vocês como que é essa cerimônia de entrada dos novos alunos na nova escola. Essa rua aqui que divide, ó. Do lado direito, é a escola do ensino fundamental primário. Do lado esquerdo, é a escola do ensino fundamental secundário. E aí, ó. 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 E é isso aí, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse daí, a cerimônia de integração dos novos alunos na nova escola acabou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um forte abraço, até o próximo vídeo no canal Eu e Você no Japão. Fui!